Foi preso em Teoflotone, no Vale do Mucuri, o motorista suspeito de ter atropelado mãe e filho em Ponto Belo, no estado Capixaba. Segundo a polícia, o homem pode te responder por dupla tentativa de homicídio pelo atropelamento. A prisão temporária contra Gilvã Ferreira Viana, de 50 anos, foi a pedido da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A prisão dele é preventiva e acredito que possivelmente ele deve ser encabeado até pela repercussão por necessidade lá da comarca do Espírito Santo, onde se deram os fatos, da necessidade dele ser encaminhado para lá. A investigação lá do Espírito Santo está bem robusta, até porque temos imagens, existem imagens do exato local, do momento desse crime. Não é um acidente, na verdade é um crime, a pessoa que ingere bebida alcoólica e pega a direção de veículo, ele está assumindo o risco de produzir algum resultado mais grave, como de fato aconteceu. Imagens de circuito de segurança mostram um veículo na contramão que atinge a mãe e o filho pelas costas. A mulher é arremessada para cima, o filho rola até parar embaixo de um carro. O acidente aconteceu em Porto Belo, no norte do estado Capixaba, no dia 12 deste mês. Após o acidente, o motorista deixou o local sem prestar socorro às vítimas. O carro foi abandonado em um determinado ponto da cidade e ele retornou para Minas Gerais, mas ele não ficou em casa. E isso dificultou a ação da polícia até que ele se apresentasse aqui na delegacia. É, porque pelo que consta, aparentemente ele não estava em casa. Ele abandonou esse veículo lá, ainda nas proximidades do local do crime e se dirigiu aqui para Minas Gerais, mas parece que ele não permaneceu em sua residência, no seu domicílio fixo. Então a gente teve um pouco de dificuldade, mas ele foi acompanhado por advogado durante sua apresentação aqui na delegacia e aqui nós cumprimos o mandato de prisão. A delegada diz que no pedido de prisão preventiva, o juiz considerou que o motorista praticou direção perigosa. Porque ele já tinha feito o uso de bebida alcoólica durante muito tempo. A gente entende, eu acho que o juiz também, foi o entendimento dele, de que assumiu o risco de produzir esse resultado morte. Então ele está cumprindo a prisão preventiva determinada pelo juiz daquela cidade. De acordo com as investigações, no dia dos fatos, o suspeito participou de uma comemoração no local do acidente e foi alertado por uma vendedora ambulante sobre o uso de bebida alcoólica, o consumo e ainda dirigir. Mas ele ignorou essa recomendação. Crime de homicídio com dólar eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado. Uma vez que ele foi até mesmo alertado para que não dirigisse por uma vendedora lá ambulante. E mesmo assim ele ignorou esse alerta dela e até mesmo teria dito que já estava bebendo há muito tempo e que não aconteceria nada com ele. Ainda segundo a delegada, ao ser preso, Jovan ficou em silêncio. Ele foi encaminhado ao presídio em Teoflotone à espera de ser transferido. Agora fica o trabalho, essas tratativas para recambiamento ficam todas a cargo do próprio Serviço de Segurança Pública voltado da Polícia Penal entre o presídio de Teoflotone e o presídio de alguma cidade do Espírito Santo onde ele possa permanecer preso.